Veja nesta edição atos de violência contra os idosos no Pará, ainda são altos. Polícia Rodoviária Federal do Pará faz balanço da operação férias escolares. Planejador financeiro Pedro Loureiro tira as dúvidas sobre o seguro de vida. Como participar da gestão dos recursos públicos? Caranguejo comercializado em Belém está 10% mais caro. Linhas com cerol podem causar acidentes graves. A dica de saúde com a médica Ana Conceição Pessoa. E na última semana de férias, espaço na região metropolitana de Belém é opção de lazer. Hoje é terça-feira, 30 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição do Nazaré Notícias de hoje começa falando sobre a violência contra idosos. De acordo com a lei, as penas para crimes de violência contra os idosos variam de seis meses a um ano de reclusão e multa. De 2011 até o final do ano passado, 100 pessoas foram responsabilizadas por esse tipo de crime em Belém. Em média, é registrada uma denúncia por dia na Delegacia de Proteção ao Idoso. Quem disse que envelhecer é sinônimo de descanso? A rotina dessas pessoas é prova de que esta é uma das melhores idades para se divertir. Então essas atividades vêm nos alavancar, vêm nos dar outra vida. Aos 80 anos, Dona Ruth tem saúde e energia de sobra. Primeiro, a minha saúde, né? Porque quando a gente começa a fazer as atividades que está aqui com a outra, nossa família, porque essa aqui, o SESC, é uma segunda família, né? E eu quando venho para cá, eu peço a Deus que amanheça o dia, amanheça boa para mim poder vir para cá com as minhas colegas. Porque cada abraço de uma colega minha aqui é um remédio para mim. É, porque é uma fase igual às outras. Apenas a gente vai se conscientizando que vai tendo certas limitações. Mas, se você é saudável, você participa de tudo que é atividade e aí a vida fica renovada. No SESC de Belém, 280 idosos participam de atividades físicas, artísticas, sociais e culturais. A maioria desses idosos chegou aqui, assim, muito para baixo, com a autoestima lá embaixo. E essa atividade física, se sistematicamente, é orientada pelo bom profissional, leva eles a ter uma autoestima, ter uma conscientização, que a qualidade de vida é importante para eles. Nós trabalhamos muito a conscientização de uma boa alimentação, da importância da atividade física diariamente. Mesmo com a existência de dezenas de projetos como esse, que valorizam as pessoas idosas, o índice de violação de direitos é alto. 90% da violência praticada contra idosos acontece no seu próprio domicílio e, em 60% dos casos, quem pratica é um familiar. Os desafios de quem luta em defesa dos direitos do idoso são inúmeros. De acordo com o censo do IBGE de 2010, no Pará, são mais de 6 milhões de idosos. No Brasil, mais de 23 milhões. É uma violência e tem realmente um percentual grande. 90% são cometidas nos lares dos próprios idosos, 60% dos agressores são da família, cara com perfil de alcoólatra, dependente, etc. Algumas leis estabelecem a garantia dos direitos da pessoa idosa, como prioridade em filas e assentos prioritários em transportes coletivos. Para o presidente do conselho, essas são executadas, mas dependem da consciência de quem compartilha esses serviços. Outras leis estão pendentes de execução, como a garantia de 10% das vagas de estacionamentos públicos e privados para idosos e a criação de um disco e denúncia estadual. Eu acho que esta aí está mais violenta, que é a do dia a dia. É a violência institucional, de não reconhecer o direito do cidadão, do idoso, o Estado não reconhecer, na previdência, na saúde. Veja como é que está a saúde. Para a dona Graça, diante da falta de consciência dos mais jovens, manter a autoestima elevada torna-se uma arma contra a violência. Porque nós devemos ter nossa autoestima, em primeiro lugar, porque se você não se estimar, você não se preza, não é verdade? Então a gente deve procurar, nós mesmos, levantar nossa autoestima. Se prezar, olhar para nós, eu sou mais eu. A senhora se sente mais feliz assim? Me sinto mais feliz assim. E o telefone do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa é 3244-2337. Médicos de 20 estados devem parar hoje e amanhã em protesto contra o programa Mais Médicos, lançado há três semanas pelo governo federal. Eles também protestam contra os vetos à lei que regulamenta o exercício da medicina, o chamado Ato Médico. Apenas os atendimentos de urgência e emergência serão antidos. A paralisação faz parte do calendário de greve da Federação Nacional dos Médicos. Médicos de 16 estados já haviam paralisado suas atividades na terça-feira da semana passada. Em Belém, haverá uma assembleia que discutirá o veto, o Ato Médico e o programa Mais Médicos. A Polícia Rodoviária Federal divulgou ontem o balanço da Operação Férias Escolares 2013 no estado do Pará. O último final de semana do mês de julho foi o mais tranquilo. A Operação Férias Escolares 2013 aconteceu de 5 a 28 de julho. O balanço geral foi positivo se comparado ao mesmo período do ano passado. Nesses 24 dias, foram registrados 273 acidentes de trânsito nas rodovias federais no Pará, que resultaram em 161 feridos e 4 mortos. É interessante frisar que as mortes pouco têm a ver realmente com o verão paraense, porque elas ocorreram justamente em pontos não característicos de trânsito nesse momento de julho. Foram todas determinadas por imprudência dos condutores, falha na condução do veículo realmente, mas não tiveram relação com o trânsito intenso do mês de julho. Em comparação com os dados de 2012, houve uma redução de 27% no número de acidentes. A Operação Férias Escolares da Polícia Rodoviária Federal encerrou no dia 28 de julho. O balanço foi positivo se comparado ao mesmo período do ano passado. Ainda assim, é grande o número de infrações cometidas por condutores de veículos. As infrações, elas continuam acontecendo, principalmente trafegar pelo acostamento, falta do uso do cinto de segurança, utilizar celular enquanto se dirige, são as principais, são as mais recorrentes. A fiscalização foi intensa, a gente percebe uma melhora na conduta do usuário, uma conscientização melhor, mas ainda precisa melhorar para que a gente consiga realmente definir um trânsito bem seguro aqui na BR-316. E agora vamos falar de eleições. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará definiu o esquema de segurança para as novas eleições em Marituba, na região metropolitana de Belém, que ocorrerão no próximo domingo. Mais de 64 mil eleitores deverão ir às urnas. A votação vai acontecer em 28 locais de votação. E para reforçar a segurança do município, 170 homens da Polícia Militar vão se dividir entre os locais de votação na cidade. O município de Marituba está sem prefeito desde o dia 1º de janeiro deste ano. No quadro de Economia de hoje, a repórter Larissa Cristina conversa com o planejador financeiro Pedro Loureiro. Ele vai tirar as dúvidas dos telespectadores sobre o seguro de vida. Larissa. Marcos, no Brasil existe uma questão cultural em cima do seguro de vida. O planejador econômico Pedro Loureiro está aqui ao nosso lado para esclarecer algumas dúvidas a respeito disso. Pedro, é importante a gente destacar, o seguro de vida é imprescindível para qualquer pessoa? Olha, para a maioria de nós é. Para quem tem alguém, um dependente, um dependente financeiro. Que a gente fala independente, muitas vezes a gente pensa no filho, ou na esposa que não trabalha, ou no marido que não trabalha. Não são só essas pessoas. Imagine alguém que já está formado, que tem família constituída, os filhos estão bem, mas tem um irmão bem mais novo que ainda está em idade escolar. Por mais que seja uma faculdade. Então, qualquer pessoa que tenha alguém para quem ela precise dar dinheiro para o sustento, essa pessoa tem que ter um seguro de vida, não tem nem o que questionar. E como você falou, tem uma questão cultural. No Brasil, nós analisamos muito o seguro de vida como algo à parte. O seguro de vida é um dinheiro que eu deixo se eu morrer. Na maioria dos países de economia mais organizada, onde a população tem uma cultura financeira, vou dar um exemplo, a Espanha, por exemplo. Não vou nem falar dos Estados Unidos, França, Espanha. O seguro de vida é colocado dentro do planejamento financeiro da pessoa. Ele é mais uma ferramenta. Então, você tem fundos de investimento, previdência privada, casa própria, CDB, e uma série de coisas, e o seguro de vida. Que, assim como os outros investimentos, tem que ser revisto sempre. A cada ano, a cada dois anos, ou a cada mudança que tem na sua vida. Casal, esposa engravidou, você já tem que rever seu seguro de vida. O filho casou, passou num concurso público, você já vai rever para menos. Então, tem que fazer parte do planejamento de quase todo mundo. Agora, talvez ele não seja tão procurado, porque falta informação, falta divulgação a respeito do seguro de vida, né, Pedro? Como contactar, quanto custa, algumas pessoas acham que é caro demais, como é que fica? Olha, o seguro de vida, ele vai variar, ele tem as variáveis que compõem o preço. É óbvio que idade, uma pessoa de 30 anos de idade, tem muito menos probabilidade. Vamos falar pela idade, né, do que de falecer, do que uma de 50, uma de 60, 70. Então, a idade. Estilo de vida. Se você faz esportes radicais, se não faz, muitas vezes, a própria profissão, por exemplo, piloto de helicóptero, o seguro é mais caro. Então, é uma composição, se você é fumante, se não é, então é uma composição de fatores. O fato é que, geralmente, dá para pagar. Dificilmente. Por quê? Porque o seguro, ele é calculado em cima da sua realidade econômica, da sua realidade financeira. Então, a sua realidade financeira tem muito a ver também com o seu estilo de vida, salvo alguma exceção. Então, dá para pagar. Geralmente, você consegue pagar, mesmo pessoas com menor poder aquisitivo, você consegue, você tem seguro de vida, às vezes, de 20 mil reais, que é uma boa ajuda para muita gente, você vai gastar 15, 20 reais por ano. Então, é barato. Existem apólices mais complexas, mais, vamos dizer assim, mais estruturadas, para pessoas que têm um perfil mais estruturado. Mas, basicamente, cabe para quase todo mundo. Como é que são essas regras desse seguro de vida? Você falou nessa questão do pagamento por ano, então, já é uma coisa que chama atenção. Eu pagar 15, 20 reais por ano. Então, como é que funciona esse pagamento, essas regrinhas? Olha, o que acontece? Primeira forma, você pode contratar um seguro de vida de duas formas. Ou no banco, que você tem conta. Geralmente, quem vai lhe atender não é um especialista em seguros. É alguém que vai lhe perguntar, quer fazer um seguro de quanto? Ah, 50 mil? Pronto. Pagou. E é aleatório. E tem o corretor de seguros. Uma seguradora nunca vende diretamente. Ela é obrigada a vender através de um corretor. E o corretor, quando é um corretor especializado no que nós chamamos de benefícios, que é previdência, seguro de vida, seguro saúde, que são os benefícios, ele vai saber fazer um cálculo bem estruturado. Primeiro, não acredite, assim, naquele negócio de olhar e dizer, olha, é tanto. Não. Ele vai perguntar seu estilo de vida, seu gasto mensal, onde filho estuda, a renda do cônjuge, uma série de coisas para, em cima disso, ele estruturar o seguro de vida. Que, muitas vezes, você pode pagar anualmente, que às vezes o valor é tão baixo, ou não. Ou, às vezes, você tem que pagar aí 200, 300 reais, 400, depende do padrão de vida. Aí você já tem que jogar mensalmente. Nós fizemos um quadro com algumas dicas de quem pode e quem deve contratar o seguro de vida. Por exemplo, primeiro, quem tem qualquer pessoa que dependa dela. Segundo, uma pessoa que, no caso da invalidez, venha a não ter renda. Veja bem, o seguro de vida também cobre isso. Assim como nós falamos com a previdência privada, que tem uma garantia que, em caso de invalidez, você tem uma renda vitalícia, no caso do seguro de vida, você vai ter o quê? Você recebe aquele dinheiro, de uma vez só, no caso de invalidez. É muito importante. Porque uma coisa não invalida a outra. Você pode ter uma previdência privada, que, no caso da invalidez, lhe dá uma renda vitalícia, ao mesmo tempo que o seguro lhe dá um dinheiro de uma vez só. Para quê? Você vai adaptar a casa. Uma pessoa que fica sem mobilidade, é muito caro adaptar uma casa. E aquela renda, por invalidez, não vai cobrir isso. Então, o seguro tem essa função. O seguro, ele é antecipado no caso de doença terminal. Isso, às vezes, é claro que ele não vai curar, mas ele vai dar uma qualidade de vida melhor, ajudar a estruturar a família. Então, ele é muito importante. Então, basicamente, qualquer pessoa que não tenha uma garantia absoluta, que é o caso de alguns servidores públicos, isso tem mudado, os queijos mais antigos têm algumas garantias. O resto, qualquer pessoa que não tenha um patrimônio grande, tem que ter. A gente volta já já a conversar sobre isso, Pedro. Marcos, agora eu volto aí no estúdio e daqui a pouco a gente continua conversando sobre seguro de vida. O índice de desenvolvimento humano municipal do Brasil cresceu 47,5%, entre 1991 e 2010, segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, divulgado ontem pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUB. A cidade com o IDHM mais elevado é São Caetano, no estado de São Paulo. E o pior IDHM do país é a cidade de Melgaço, que fica na ilha do Marajó, no Pará. Os municípios que tiveram maior evolução no quesito renda são das regiões norte e nordeste. A classificação do IDHM geral do Brasil mudou de muito baixo, ou 0,493, em 1991, para autodesenvolvimento humano, ou 0,727, em 2010. Em 2000, o IDHM geral do Brasil era considerado médio. Entender como funciona a arrecadação dos recursos públicos e de que maneira eles são aplicados na sociedade é uma preocupação de muitos cidadãos. Para esclarecer melhor sobre como podemos participar da gestão pública dos recursos, diversas ações são desenvolvidas e leixos foram aplicadas e criadas. Em 2013, vários esclarecimentos foram feitos para dar mais transparência aos gerenciamentos dos recursos públicos e garantir a sua aplicabilidade. Antes de cobrar, um bom conselho é perguntar. Estar bem informado sobre a aplicabilidade dos recursos públicos é uma maneira de garantir que eles sejam investidos de modo correto na sociedade. Uma atitude a ser feita é perguntar. Você pode preparar um documento, assinar e mandar aquela pergunta ao gestor do seu município. E isso é assegurado pela Lei de Acesso à Informação, a Lei nº 12.527, que estabelece a obrigatoriedade do gestor público, do servidor público, responder a um pedido de informações do cidadão, dentro de um prazo de 20 de imediato ou de 20 dias prorrogável por mais 10. Antes de eleitos, os candidatos a prefeito assinaram uma carta compromisso do programa Cidades Sustentáveis, uma alternativa para melhorar o controle social. Que é uma agenda pela sustentabilidade, onde ele tem que fazer um levantamento de indicadores, ou seja, identificar como é que está a educação, quantos leitos a cidade possui e definir quanto vai melhorar. Ou seja, eu tenho X leitos. No final do meu mandato, eu vou ter um número Y de leitos. Assim a gente sabe se houve melhoria ou não. O tribunal permanentemente vem fazendo eventos que qualificam cada vez mais os funcionários municipais a exercer o seu papel. Um dos grandes e uma das grandes importâncias do tribunal é motivar a participação popular. O controle social é fundamental. Nós participamos da rede de controle. Para mais esclarecimentos, instituições como Observatório Social realizam palestras informando a população sobre como garantir seus direitos. Se a gente tem interesse em determinada informação, a gente pode solicitar diretamente à prefeitura. Tem dúvida? Antes de acusar, pergunte. Pergunte. E se não houver resposta à sua pergunta, não se preocupe. A lei prevê sanções, ou seja, penas para o gestor que não respondeu ao pedido. Se você tem um documento protocolado e não foi atendido dentro do prazo, você pode levar ao Ministério Público para apresentar a denúncia de que a lei está sendo descumprida, que você não está tendo acesso à informação que você financia para tê-la. E quem quiser mais informações sobre as oficinas do Observatório Social, basta acessar o site www.osdebelém.org ou então ligar para o telefone 8160-0436. E você acompanha ainda nesta edição, caranguejo comercializado em Belém está 10% mais caro. Líneas com cerol podem causar acidentes graves. Planejador financeiro Pedro Loureiro tira as dúvidas sobre o seguro de vida. A dica de saúde com a médica Ana Conceição Pessoa. E o espaço na região metropolitana de Belém é opção de lazer neste final de férias. O caranguejo comercializado nas feiras livres e nos mercados de Belém está 10% mais caro. É o que mostra uma pesquisa divulgada pelo Diese. O órgão analisou a trajetória do preço do caranguejo durante o primeiro semestre deste ano. No último mês de junho, por exemplo, a unidade do produto era vendida a R$ 1,76. Segundo a pesquisa, a média de preço cobrado pela unidade do caranguejo no primeiro semestre de 2013 foi a seguinte. R$ 1,57 em janeiro, R$ 1,65 em fevereiro, R$ 1,77 em março, R$ 1,88 em abril e R$ 1,52 em maio. Em junho, o preço ficou em R$ 1,76. De acordo com o Diese, esse reajuste refletiu nos preços cobrados por restaurantes que servem pratos com caranguejo na Grande Belém. Por conta disso, em alguns locais, os preços dos pratos também aumentaram. Apesar da alta, a expectativa do Diese é de que haja uma redução no preço do produto. A estimativa é baseada em pesquisas preliminares realizadas pelo departamento durante as três primeiras semanas deste mês. Continua interditada a rodovia transamazônica próximo à ponte do Rio Araguaia, no município de Palestina do Pará. Moradores e fazendeiros fazem protesto pedindo mais saúde e pavimentação na área. Uma fila de veículos se formou por causa do protesto que já dura quase uma semana. A ponte liga os estados do Tocantins e Pará. Os manifestantes afirmam que só irão liberar a via quando receberem representantes do DENIT. O protesto na BR-230, no sul paraense, está prejudicando o abastecimento na cidade de Marabá e nos municípios vizinhos como Palestina do Pará e Brejo Grande. Segundo comerciantes, muitos caminhões estão parados na estrada, comprometendo o fornecimento de produtos alimentícios e de madeiras e de materiais de construção. Basta que tenha vento e o céu se enche de papagaios, rabiolas e pipas. Mas essa brincadeira se torna muito perigosa quando as pessoas usam linhas como o CEROL, o que pode causar acidentes graves e até fatais. Começa a ventar e pronto, o céu se enche de papagaios. Uma brincadeira divertida, mas que muitas vezes torna-se perigosa. O problema é que mesmo com muito alerta, tem gente que continua usando o CEROL. Um material cortante feito de cola, vidro e restos de materiais que conduzem eletricidade. A linha com o CEROL pode causar as mesmas lesões que uma lâmina afiada. Os ferimentos, na maioria dos casos, são profundos e podem matar. Acidentes com o CEROL acontecem principalmente com motociclistas. Segundo um levantamento feito pela Associação Brasileira de Motociclistas, de cada 100 acidentes envolvendo linhas com o CEROL, 25% são fatais e 50% são graves ou gravíssimos. Mas a pequena Maria Eduarda não precisou estar em uma moto para se machucar. Eu, ela e a minha mãe, e aí de repente eu senti algo passar pela minha perna. E quando eu parei, olhei para trás, tinha dois garotos puxando a linha, né? Aí eu fiquei parada gritando, com medo de me cortar e depois só ouvi o grito da Maria Eduarda, né? Quando eu olhei, que eu levantei, já vi o sangue escorrendo. Aí as pessoas começaram a ver e aí também começaram a parar, parar, para ele parar, foi que ele parou. Aí quando eu levantei a Maria Eduarda, a sensação que eu tinha era que o pé da minha filha ia sair. A linha com o CEROL quase corta todo o tendão de Maria Eduarda. E a menina de apenas três anos passou por uma cirurgia de mais de duas horas. Foi uma lesão profunda. Teve que fazer todo um trabalho, tanto por dentro quanto por fora. Aí durou muito, muito tempo mesmo. O acidente aconteceu no início das férias. Agora, a preocupação é com a volta às aulas. A maior preocupação é a questão do movimento de andar mesmo, né? Porque ela é uma criança e aí vai ter que ser, acho que no início, bem monitorada. Porque é para ter esse cuidado mesmo do andar, do correr. A dica de saúde de hoje vai para as gestantes. No início da gestação, elas apresentam vômitos e enjoo. Isso pode ser solucionado com o uso do gengibre associado à vitamina B6, que não causa nenhum mal ao feto, nem à gestante e resolve muito bem esses sintomas. Os estudantes que se inscreveram no programa Ciência Sem Fronteira pela Universidade do Estado do Pará devem entregar a documentação até o dia 7 de agosto. O programa possibilita a qualificação de acadêmicos brasileiros em universidades e instituições de pesquisa estrangeira. O formulário para inscrição e o edital estão disponíveis no site da UEPA. As chamadas públicas e as retificações podem ser consultadas no link do programa. Os editais específicos por país de destino também estão disponíveis no site. Mais informações pelo e-mail cienciassemfronteira.epa.gmail.com ou pelo telefone 3299-2271. E agora vamos voltar com a repórter Larissa Cristina, que está com o planejador financeiro Pedro Loureiro. Ele está falando e tirando suas dúvidas sobre o seguro de vida. Larissa. Marcos, aqui conosco está o Pedro Loureiro para falar sobre seguros de vida. Pedro, é importante que a gente destaque que não só uma pessoa física pode contratar, como as empresas também têm esse dever de garantir a vida de seus funcionários. Sim. Primeiro por uma política de pessoal. Muitas empresas, mesmo não obrigadas, fazem questão de contratar. Outras, faz parte do acordo da categoria. Algumas categorias, a empresa que contrata certas categorias profissionais, elas são obrigadas. Algumas exigem um valor mínimo, outras não. Mas o fato é que empresas não só devem pela lei, mas é bem interessante, até porque o seguro de vida pode prever um auxílio funeral. Isso ajuda muito a família nesses momentos mais difíceis. Associações podem contratar. Elas podem fazer planos por adesão. Então, uma associação de classe, um sindicato, ela faz um plano e aquele associado que quer participar vai aderir àquele plano. Então, nem todos estarão ali, mas quem quiser pode. Aí consegue um preço melhor, consegue um diferencial. E as pessoas físicas? O fato é, o seguro de vida, ele tem que bater com a sua realidade. Uma pessoa física tem que ter, obviamente, um CPF. Normalmente, hoje, está bem estruturado, como a gente diz, com o nome limpo, aquelas coisas todas. E, um exemplo claro, uma pessoa que ganha 3 mil reais por mês, fazer um seguro de 3 milhões. Isso não bate. Isso existe uma análise, inclusive, obrigatória. Pela própria legislação de prevenção à lavagem de dinheiro. Então, tem que bater. O seguro de vida, bem feito, ele vai bater com a sua realidade e com o seu bolso. Então, na verdade, associações, empresas, qualquer agremiação pode comprar um seguro, ela pagar integral ou permitir a adesão dos seus membros e as pessoas físicas. Agora, Pedro, também tem uma dúvida das pessoas. É quanto eu contratei um seguro de vida, estou pagando ele, mas eu desisto, eu não quero mais. Mas, existe uma questão burocrática? Como é que vai ser para me receber alguma coisa? Olha, o seguro de vida, existem diversas modalidades. O modo geral, o que é um seguro? É uma transferência de risco. O carro, você faz seguro do seu carro, para um ano, 12 meses. Não bateu, não foi roubado. O que é que acontece com aquele dinheiro? Você não vê de novo. Você renove e faz outro. Seguros de vida, é a mesma coisa. Ele está passando, é uma transferência de risco, não é uma poupança. Agora, ele tem uma característica que é importantíssima. Ele, o seguro, por ter um beneficiário indicado, quando você faz a pólice, você põe o nome de quem é o beneficiário, que não precisa ser parente, pode ser qualquer pessoa, ele não entra em inventário. Ele é pago muito rapidamente. Então, muitas famílias têm um patrimônio muito grande, mas não têm dinheiro líquido, liquidez, e às vezes não conseguem abrir um inventário. E o seguro de vida resolve esse problema. Porque uma seguradora, depois que ela recebe todos os documentos, que são obrigatórios, que aí é a legislação, no máximo em 15 dias esse dinheiro está na conta. Tem seguradoras que em uma semana está na sua conta. Então, é muito bom. Ok, Pedro. Obrigada pelas suas informações. Marcos, agora a gente volta aí no estúdio. Antes, lembramos que o Pedro Loureiro é planejador econômico e está aqui conosco todas as terças-feiras no Nazaré Notícias. Eu volto aí com você. Hoje, abrem as inscrições para as oficinas que serão realizadas entre os dias 12 e 30 de agosto na Fundação Curro Velho, em Belém. As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de agosto, na sede do Curro Velho e na Casa da Linguagem. O aluno da rede pública de ensino é isento da taxa de inscrição. Porém, deve apresentar a declaração da escola que está matriculado. Os demais pagam uma taxa de 20 reais. A sede da Fundação Curro Velho é na travessa de Jauma Dutra, na rua Professor Nelson Ribeiro e na Casa da Linguagem, na Avenida Nazaré. Mais informações pelo telefone 3184-9100. Um lugar encantador. A beleza de paisagem identifica o cenário amazônico em meio à região metropolitana de Belém. Livre da poluição, o espaço é de silêncio e de tranquilidade. Uma trajetória com muitas histórias para contar. Aos 73 anos, seu André é escritor, reside às margens do rio Uriboca, 17, e há três anos resolveu transformar a sua casa no espaço Terra do Meio. Uma espécie de balneário, mas com algumas características peculiares. Segundo seu André, aqui não entra som. Música só mesmo dos pássaros. Garrafas pets e materiais descartáveis são evitados. A maioria das bebidas é servida em garrafas de vidro. Os utensílios são de barro, louça e aço inox. Uma proposta de resistência. As águas do rio Uriboquinha estão livres da poluição. Cercado de floresta e ao som da trilha sonora dos pássaros, o espaço é um refúgio para quem quer tranquilidade. Para se divertir também. Que o digam as crianças. Música Seu André, qual foi o sentimento que motivou o senhor a criar esse espaço? É sentimento mesmo de paraense, amazônida e principalmente curupira. Curupira, as origens do Xingu, essa coisa toda. O nome Terra do Meio é uma referência à região de conflito localizada entre o rio Xingu e o riozinho Anfrizio, próximo ao município de Altamira, no Pará. Local onde seu André cresceu e para onde um dia gostaria de ter voltado. A área, localizada na altura do quilômetro 10 da BR-316, no município de Marituba, região metropolitana de Belém, tem 154 mil metros quadrados. A maioria das estruturas foi construída com restos de madeira colhidos no chão da mata, como a pachiuba. Madeira usada principalmente na construção de palafitas. Além da paisagem, o passeio de canoa é uma das opções do lugar. Combinei com meus filhos e estamos vindo hoje. Espero que seja uma de várias visitas. E a proposta de curtir comida regional, os peixes que eles oferecem. E o lazer, não só vir para almoçar, mas até passar um dia, poder trazer as crianças. É uma proposta interessante e próxima de Belém. A diferença de trabalhar aqui é porque aqui é como se fosse uma sacada. A gente é tratado bem pelos patrões. Então é como uma família, entendeu? Quando eu não tiver mais o que ensinar sobre ecologia, o que ensinar sobre preservação da Amazônia, o que ensinar sobre a ser gente, encerrou a minha missão por aqui. Esse espaço é para receber gente como você, professores, alunos, essa meninada que os bombeiros trazem, a convivência de um bando de gente que quer um lazer. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento, no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.